Eu sempre fui um bom cristão, pastor. Sempre me mantive longe do pecado. Mas agora eu estou perdido. Perdido. A tentação quando surge, deves saber pensar antes de ceder. Eu pedi dinheiro e não namorar. Não está ali, é tão capaz. E daí? Até que ela é bonitinha. Dois jovens tão lindas a sofrer serem daquela maneira. Quem é que resiste? Olá. Olá. Podemos fazer companhia? A mim? Sim, podemos sim, né? Eu sou o Lucas. Muito prazer. Prazer, Lucas. A gente vai começar a san spinning. Tchau, Lucas.